Nesse vídeo, eu sobrevivi a um mapa com apenas um bloco infinito, e toda vez que eu quebro ele, outro bloco aparece no lugar. Além disso, nesse mundo, eu tenho uma borda em volta de mim, de novo. E eu não sei até onde eu consigo chegar com isso, talvez no Nether ou até mesmo no The End. Só com o tempo a gente vai descobrir. E se você quiser que isso vire uma série, já deixa seu like e comenta alguma coisa pra apoiar. E lembrando que a série da borda vai continuar e semana que vem tem vídeo novo. Enfim, bora pra essa nova aventura. Bom, essa daqui é a segunda versão desse mapa. O primeiro um bloco que tinha, eu acabei jogando, mas eu não gravei. E ele não tinha essa borda, hein, mano? Eu tô achando que é alguma coisa pessoal comigo. Enfim, vamos começar aqui. Deve ser a mesma coisa, né? Só quebrar aqui, beleza. Progresso concluído. Progresso. E ok, nesse início a gente tem que basicamente expandir a nossa ilha, né? Aumentar aqui pros lados. E pra isso eu vou precisar de oito terras. Não, a minha terra caiu. E eu sei que também tem algumas conquistas, algumas coisas diferentes nesse mapa. Eu vou tentar fazer tudo, vou tentar completar, se vocês quiserem, né? Então se você realmente quer que isso daqui vira uma série, deixa o like agora, beleza? Ok, tá caindo muita terra, véi. Ué, só tá vindo terra? Não era pra vir madeira ou alguma coisa assim, não? Bom, eu vou continuar aumentando minha ilha, porque é a única coisa que eu posso fazer agora, né? Opa, nova jornada. Ahn... Aqui, coloque vinte blocos de terra. Legal. Passo 1. Ih, madeira. O que é o passo 1, velho? Tá, passo 1. Minere o bloco 30 vezes. Então a gente já quebrou 30 vezes o bloco. Olha, já veio... Já veio musgo. Tá, eu acho que eu vou fazer aqui uma estratégia de um bloco, que é descer aqui uns dois bloquinhos pra baixo, pra deixar esse bloco aqui do meio voando, né? Que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de quebrar ele e pegar os itens. Ahn... Eu só não tenho água, né, mano? A minha sorte é que eu sou um pro-player de Minecraft, então eu conheço uma estratégia irada e que talvez muita gente ainda não saiba que dá pra fazer isso. Ó, basicamente eu coloco um bloco aqui, um alçapão, né? Outro aqui. Aí eu abro esse, fico no meio dos dois. Agora eu seguro o shift e coloco um bloco. Bom, agora é só fazer isso de novo, porque eu quero descer dois blocos e não um. Então, vamos lá. Maravilha. Nossa senhora, o cara é muito bom, velho. Quando o cara sabe jogar o jogo, é outra coisa, né? Não, a minha terra cai... Tá, agora tá um pouco mais fácil de pegar esse bloco, né? E também a gente não vai ficar perdido, porque eu já não tava mais nem sabendo qual bloco que era pra quebrar. Tá, é... Essa borda, eu não sei como é que eu aumento ela. Será que é pegando XP também? Não, não é possível. Não é possível que seja isso, mano. Tem que ser outra coisa. Calma, já tô ficando louco. E eu acho que colocar terra é importante aqui, né? Porque tem essas conquistas aqui, ó, de colocar blocos de terra. Então, eu acho que eu já vou colocar algumas aqui do lado, talvez? Ah, eu vou fazer isso mesmo. Nossa senhora, sobrou uma terra. Tá, nesse início aqui só tá vindo três tipos de bloco, que é terra, tronco de carvalho e bloco de musgo. É só isso daqui que eu tenho até agora. Ai, meu Deus, tá ficando de noite. Não, 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 não. Ah, eu lembro que no um bloco original, né? No primeiro mapa do um bloco, aparecia bicho, né? Aparecia porco, galinha, zumbi. Se eu não me engano, também tinha um chefão que aparecia, né? Ô, tô doido. Tá, vou continuar aqui aumentando minha ilha, porque a gente tem que, né, ficar gigante. Eu lembro que no primeiro mapa, você primeiro minerava a parte de cima do Minecraft, depois você ia pras cavernas, aí depois você ia pro Nether. Era um bagulho assim, não era? Que isso? Meu Deus, que susto, mano. Quem é você, mano? O trocador de um bloco, legal. Olha, ele troca pedra por muda e tronco de carvalho por ferro. Nossa, eu vou pegar. Ai, só dois? Caramba, velho. Peraí, deixa eu pôr esse cara aqui num barco. Tá, esse cara aqui, ele troca pedra por muda de árvore. Nossa, já tá vindo... Que que é isso? Barro? Tá, já tá vindo barro pra mim. Que coisa mais útil. Será que não vai vir mais nada, velho? Não, veio mais barro. Tá, eu tô começando a ficar com fome, eu preciso de trigo, mano. Como é que eu pego pedra, hein? Tá, acho que eu já vou fazer um machado aqui, uma picareta, porque não tá vindo pedra. E quando vier, pelo menos eu já vou ter a picareta, né? Picareta. Oxi. Meu Deus, dá pra eu fazer pedra. Calma, isso daqui... Isso daqui não tem no Minecraft, tem? Olha, mano, é isso mesmo. Eu vou ter que ficar fazendo várias pedras, então, é isso? O que será que é melhor? Acho que eu vou pegar uma muda de árvore e trigo. Ai, não, faltou terra. Tá, vou trocar toda a minha terra, mano, não tô nem aí. Beleza, fechou. Ah, moleque! Mano, que bagulho fácil, velho. Caraca, mano, isso daqui ajuda muito, velho. Agora eu tenho pão, tenho ferro, tenho árvore, tenho tudo já. E eu posso fazer mais pedra pra fazer minhas ferramentas de pedra já, então. Aí, moleque, ó, picareta de pedra. Não, vou fazer um machado de pedra primeiro e depois fazer uma picareta. Ah, dá pra eu fazer também uma pá aqui já, né? Ok, ok, já temos nossas primeiras ferramentas. Acho que a gente já tá muito bem, né? O que mais tá vindo é madeira, então eu fiz um machado, né? Nossa, eu tô acabando com a minha terra, velho. Tô fazendo um monte de coisa aqui, eu nem sei se eu preciso de tudo isso. Picareta agora, maravilha. Que isso? Que susto, mano! Nunca mais faz isso. Chegou outro cara, velho. Olha! Já tem um cara vendendo o olho do Ender, mano. Que doideira. Caramba, velho. Tá, por enquanto eu não tenho como comprar nada dele, porque tudo é muito caro. Ou são coisas que eu não tenho, tipo barra de ferro e o ouro também. Chegou outro, velho. Mano, qual que é a chance, velho? Tá, calma. Essa ilha tá ficando um pouco lotada. Galera, sem briga, hein? Meu Deus do céu! Não é possível, velho. Pera, pera. Calma! Senta aqui, senta aqui. Isso! Olha, ele vem de balde d'água, velho. Ele vem de ovo também, galinha e farinha de osso. Tá, legal. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Mano, é muito bicho já na minha ilha, velho. Será que quanto mais eu quebro aqui, mais bicho aparece? Tá, eu acho que eu vou comprar ovo, mano. Não, não vou não. É muito arriscado. Vai que não nasce a galinha, né? Será que eu compro um ovo, mano? Pode vir uma galinha, tá ligado? E aí eu vou ter frango assado infinito. Mano, eu vou arriscar, velho. Pedra! Boa, mano! Finalmente pedra. Agora sim. Agora sim vai ficar mais fácil. Tá, calma. Então, eu vou comprar ovo mesmo. Comprei, beleza. Ele vende mais? Vende. Tá, vamos pegar aqui mais pedra, então. E, cara, eu quero ver se eu não consigo fazer nascer essa galinha, velho. Ó, vou fazer aqui, tipo uma farm de galinha doida. Tá, vou comprar mais ovo de galinha, beleza. Ai, ele parou de vender, mano. Eu peguei três ovos só. Nossa senhora, eu tenho que dar sorte. Eu preciso de sorte. Um, dois, três e... De primeira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, não é possível. Mano, mano, eu consegui uma galinhazinha de primeira, cara. Nossa senhora, qual é a chance? Vou até colocar aqui um alçapão pra gente poder ver ela. Oi, galinha. Oi, galinha. Nossa, mano, eu dei muita sorte, velho. Qual é a chance, cara? Aê, a gente já tem a primeira farm. Farm de galinha no primeiro episódio, aí sim, mano. Tá, o meu mapa ainda tá pequeno e já tá lotando de morador essa ilha. Então, o que eu vou fazer é dar mais uma aumentada aqui no meu mapa. Eu precisava comprar também farinha de osso, eu acho, né, velho? Acho que ia ser uma boa. Beleza, comprei seis. Ah, e eu preciso que isso daqui seja grama. Eu não consigo usar na terra farinha de osso. Tá, acho que eu vou comprar aqui mais trigo. E deixa eu ver... Ah, eu acho que eu vou comprar a cana-de-açúcar, na verdade, velho. É, eu vou comprar a cana-de-açúcar mesmo. Eu não sei se vai aparecer de novo. Então, já tô prevenido. Cana-de-açúcar, já temos. Meu Deus, descobri uma coisa. Ah, mentira, velho. Eu comprei muda de árvore, sendo que... Ai, não acredito, cara. Era só eu colocar na mesa de trabalho, velho. Não acredito. Olha isso, eu paguei quatro pedras, o que dá oito terras. Eu paguei oito vezes mais. Eu paguei oito vezes mais por uma árvore, que nem cresceu ainda. Tá, tem que ficar esperto com as paradas pra craftar, né, mano? Deixa eu ver aqui se tem... Ó, cascalho, dá pra fazer cascalho também, mano. Eu tenho ferro bruto, dá pra fazer um isqueiro já. Dá pra fazer pedras aqui, a gente já sabe. Beleza. Não! Ai, ele morreu. Ai, ele morreu. Não, eu não comprei pão. Eu não comprei o trigo pra fazer pão. Eu vou ter que comprar frango mesmo. Ótimo. Acho que é até melhor, na verdade, né? Tá, açúcar. Não, 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 não. Não vou gastar isso agora, não. Dá pra fazer bloco de grama. Dá pra fazer bloco de grama. Simplesmente. Pô, isso daqui é muito bom, na real, velho. Eu vou pegar. Tá, vou fazer aqui uma fornalha, né? Porque é importante, querendo ou não. E eu acho que eu vou transformar um pouco desse tronco em carvão, né? Fazer o nosso famoso carvão vegetal. Opa! Opa! O que aconteceu? Ô, mais um. Legal. Cactus! O viciado em cactus. Não, 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 não. Vai pra lá, vai pra lá. Entra no barco, entra no barco. Entra no barco, Zé. Você não tem escolha. Tá, vou comprar aqui essa cenoura, né? Porque é muito importante, velho. Muito importante mesmo. E vou comprar essa árvore da selva. Beleza, perfeito, mano. E eu vou correr aqui pra farmar mais umas pedras pra pegar mais cenoura, velho. Por enquanto, cenoura vai ser o meu esquema de sobrevivência, tá ligado? Depois eu troco pra frango, sei lá. Não! Não! Ah, ele vai morrer. Tem alguma coisa que eu queira? Não! Ele vendia os olhos do fim. E beleza. Agora a gente tem 12 cenouras. Não, não. Outro não. Não, não, não. Por favor, fica. Ah, ele vendia balde de água, velho. Eu só precisava de mais um ferro. Ou dois. Nasceu, nasceu minha primeira arvorezinha. Que coisa boa. Bom, por enquanto, a nossa ilha ficou assim. Eu usei um pouco do bloco de musgo pra tampar espaço. Por enquanto, tá bom, né? Mas depois eu vou melhorando e trocando por terra mesmo. Ou eu deixo tudo de musgo, não sei. Beleza, tá ficando mais bonita essa ilha aqui, hein, mano? Tá melhorando as coisas. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na minha galinha. Ela já cresceu, mano. Ela tá bem gordinha. Que coisa boa. E aí, galinha? Suave, mano? Tá, eu peguei esses laços aqui e depois eu posso fazer alguma coisa com essa lhama, né? Pra gerar um pouco mais de couro. Ah, dá pra eu montar na lhama e ela vira minha amiga. Aí, moleque! Amigos pra sempre. Não, pra sempre também não, né? Calma lá. Tá, legal. Começou a chover. Se eu tivesse um caldeirão agora, eu ia conseguir balde d'água, né? Opa! A galinha colocou um ovo. Meu Deus, que coisa boa. A minha farm tá funcionando mesmo. Isso aqui vai ficar muito bom em breve. Em breve. Ih, meu pinheiro nasceu. Let's go. Eu vou usar o pinheiro pra fazer a decoração do mapa, eu tô achando. Ahn, eu vou fazer uma coisa, mano, que talvez seja ruim, mas eu quero muito fazer isso. Beleza. Não foi tão ruim, não. Eu quero pegar azaleia e a semente também, né? Semente de trigo. Não? Não, não veio. Tá, essa azaleia aqui, mano, eu vou fazer ela crescer, beleza. E, por enquanto, eu vou fazer uma tesoura. Eu quero deixar esse mapa aqui bem bonitinho, tá ligado? Então, eu já vou começar a fazer a decoração. Já vou começar a deixar essa primeira ilha aqui, pelo menos, aceitável, né? E pra isso eu vou utilizar bastante folha. Olha, já dá pra eu fazer aquele pinheiro gigante, mano. Eu já tenho quatro mudas de pinheiro. Isso daqui vai ser muito útil, velho. Beleza. Essas folhas aqui ajudaram bastante a minha ilha ficar um pouco mais bonita. E agora vamos pra parte final, né? Que, basicamente, vai ser aqui, ó, um contorno de bloco de pinheiro, tá ligado? Eu acho que isso daqui deixa bem bonitinho a ilha. E também fica um pouco mais seguro, né? Pra eu não cair. Tá, não deu pra terminar tudo por enquanto. Mano, e essa chuva não para, velho. Eu vou ter que fazer minha dança da chuva, rapaziada. Não tem jeito. Rei-a, 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 rei-a. Bom, acho que o próximo passo aqui é fazer uma mob trap, né? A famosa mob farm. Porque assim eu vou conseguir osso infinito. O que vai ser muito, muito bom. E eu lembro que um dos aldeões tava querendo trocar alguma coisa por carne podre. Então carne podre também é dinheiro aqui nesse mapa, né? Então seria muito bom a gente farmar logo esses itens. Opa, mais um. Mais um aldeão. E aí, meu chapa. Vamos dar uma olhada. Nossa senhora. Ah lá, eu falei, velho. Carne podre é item de troca, mano. Nossa, eu preciso muito fazer um mob spawner. Um pack de pedra por uma picareta de ferro. Nossa, nunca que isso daqui vale a pena. Tá, infelizmente eu não consigo trocar nada com esse cara por enquanto. Eu vou deixar ele ali no barco, mas... Mano, eu nem sei como que eu vou trocar com esse cara, tá ligado? Tá, beleza. Peguei mais um ovo e... Ah, droga. Eu preciso de um companheiro pra essa galinha, velho. Ferro! Meu Deus, veio ferro! Dois? Ah, eu não devia ter feito essa tesoura, mano. Eu devia ter esperado pra fazer balde. Calma, você não troca balde d'água, né? Não, não troca. Tá, cresceu aqui a nossa árvore da jungle, né? Nossa, veio carvão também. Eu acho que agora eu entrei na fase das cavernas. Legal. Nossa, mano, eu precisava muito de ferro, cara. Muito, muito, muito. Tá, já veio mais um ferro aqui. Três ferros, perfeito. Isso daqui é o suficiente pra gente fazer um balde. Beleza, mano. Finalmente um progresso legal, velho. Opa, mais um aldeão. Perfeito. Por favor, por favor. Não, ele não vende. O que que ele vende? Um gato por 23 barras de ouro. Tá muito caro. Ahn, cascalho, muda de pinheiro. E uma colmeia artificial com uma abelha dentro. Interessante, hein, amigo? Cara, pena que eu não preciso de nada disso agora, tá ligado? Eu precisava de água. Tá, mano, eu já tenho bastante ferro, na verdade. Eu acho que eu posso até fazer uma picareta já. Tá, na verdade eu acho que eu não vou fazer picareta não, mano. Eu vou fazer a famosa calça ao contrário. Ou caldeirão, né? Depende de como você chama. Eu chamo de calça ao contrário. E, beleza. Agora é só esperar a chuva vir de novo. Reia, 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 reia. Tá, por enquanto, minhas danças não estão funcionando. O que é uma pena. Porque eu danço muito bem. Tá, eu preciso de... Nossa, velho, eu só precisava... Só precisava de um balde agora. Será que dá pra eu fazer lava, mano? Olha, dá pra fazer balde de lava. Eu preciso de magma. Ah, que interessante. Meu Deus, dá pra fazer magma. Dá pra fazer magma com um isqueiro. Calma, calma, eu consigo. Eu consigo fazer isso, mano. O pior é que eu realmente consigo. Aqui, um ferro. Beleza. Agora a gente esquenta esse ferro. Faz um pouco de cascalho, né? Porque dá pra fazer cascalho aqui nesse mapa. O que é ótimo. E agora é só a gente pegar aquela pederneira, né? O problema é pegar essa porcaria desse item. Aê, veio! Veio! Agora a gente faz uma pederneira. Beleza. E coloca a pedra aqui. Perfeito, mano. Lava! Não é possível, cara. Não, 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 não. Será que dá pra fazer água? Mano, dá pra fazer água com argila. E como é que faz argila? Pronto, descobri. Ah, mano, eu não acredito que é tão fácil. Não é possível. Calma, eu preciso fazer uma ilha que não seja de madeira. Pra isso, eu vou esquentar algumas pedras, porque eu quero fazer uma ilha bonita. E enquanto minha pedra vai queimando, eu vou farmando o nosso bloco infinito. Bom, eu consegui três ferros, o que significa que eu consigo fazer mais um balde. E agora a gente vai ter um balde de lava e um balde de água, mano. Agora eu faço isso, isso. E pronto, mano. Balde d'água e balde de lava. Ai, caraca. Perfeito, velho, perfeito. Tá, eu realmente preciso ficar olhando todos os crafts do jogo, porque vai ter muita coisa diferente, velho. Eu nem sabia que dava pra fazer lava, muito menos água, tá ligado? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer um diamante. Não dá. Ia ser legal, hein, mano. Juntar um desse, um desse, um desse e um desse. Pronto, diamante. Pena que não é assim que funciona. Finalmente tá completa a nossa ilha. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou primeiro fazer outro balde aqui, velho, pra colocar balde d'água. Perfeito. Aqui num dos cantos do mapa eu vou fazer a água infinita. E nessa nova ilha que eu acabei de construir, eu vou fazer o meu gerador de pedras. Só fazer assim, eu acho. E pronto, eu acho que é isso, né? Boa, mano. Gerador de pedras. Tá, isso aqui ficou perfeito, velho. Perfeito. Lindo, lindo. Maravilhoso. Só faltou um funil aqui embaixo. E bom, pra finalizar esse episódio, eu vou fazer uma mega ilha só pra fazer minhas farms de comida. Vai ser uma ilha gigantesca, cheia de terra, cheia de plantação. E pronto! Eu não sei o que vocês estavam esperando, porque eu não tenho nada de comida ainda. Não vale a pena eu fazer uma ilha gigante? Se eu não tenho coisa pra colocar nessa ilha. Vai ficar basicamente um espaço pra nascer bicho. Então, assim tá ótimo por enquanto. E bom, rapaziada, esse foi o primeiro episódio. Eu não sei se vocês vão gostar dessa série, não sei se vocês querem mais disso daqui. Mas, se vocês quiserem, deixa o like aí embaixo, comenta bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado e falou!